Máquina da Brother SQ9100 Quando o bordado estiver fazendo tudo errado, coloquei para fazer as estrelinhas, o número 27, saiu tudo errado Esse aqui, tinha saído tudo errado Motorzinho de passo, tem que colocar a frechinha junto com a bolinha É que daí ele sai fora Ele sai fora, aí tem que colocar, tem que bater a bolinha e tem que prestar atenção porque é dividido Os dentinhos são divididos, tem que ver se um não está, por isso que tem a mola, para deixar os dois juntos As duas partes, tem que estar batendo os dentinhos Se tiver um mais alto que o outro aqui, tem que colocar certinho e só colocar a setinha na bolinha Aí regula os bordadinhos E se for o sincronismo dela, que se precisar tirar, desmontar tudo e sincroniza para depois colocar Colocar a parte de cima, coloca tudo para cima A barra de cima A barra de cima você coloca tudo para cima E coloca essa bolinha aqui Essa bolinha Pode ver que já ficou certo A barra está tudo para cima A barra está tudo para cima E a bolinha aqui tem que bater com essa parte aqui Olha lá Você colocou a barra da agulha tudo para cima A bolinha Pegando aqui nessa parte Pode colocar a correia Que vai dar certinho Ela já vai estar regulada Só colocar a correia O sincronismo dela vai estar certo E depois essa daqui Se acontecer de sair A frechinha Batendo na bolinha E prestar atenção Nessa Nos dentinhos Que é dividido Dividido Fazer os dois Casial Para depois encaixar ali Na bolinha SQ Nove mil E cem Da brother E cem